Tão variando, foi dominar no sofá Ele chegou no fogo Tão variando, foi dominar no sofá Tá louca? Essa mulher tá louca Essa mulher tá louca Me deixou trancado Por que eu tenho um samba tão louca Essa mulher tá louca Essa mulher tá louca Me deixou trancado Por que eu tenho um samba tão louca E aí